Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal hoje vou vos trazer aqui né, alô e deve haver aqui digamos assim grandes digamos desfazamento desfazamento se diz é um espaço ok, de tempo desde o vídeo passado até este ok, porque eu fiz uma live stream pelo meio, portanto daí acontecer isso portanto passem para o canal, está lá live stream acho que é live stream 74, se não estou aí, acho que sim mas vocês veem logo pelo thumbnail ali isso que é da alô portanto bora lá então aqui continuar o joguinho de alô 1.200 ficou onde eu gravei portanto bora lá o 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